Oi pessoal, hoje eu vou fazer um bolo integral. Ele não é 100% integral porque eu vou colocar farinha de trigo branco, mas ele é super gostoso, fica bem fofinho e não leve ao mal que vai farinha branca porque eu vou botar muitos itens que são integrais e se eu colocasse a farinha de trigo integral, ele não ia crescer, ele ia ficar um bolo muito pesado, ia ficar um bolo abatumado. Tem bolos que você compra integral, talvez até seja 100% integral com farinha e tudo, mas a maioria dos bolos que a gente compra integral, ele tem farinha branca sim, por isso que ele é fofinho. Se você não pode ingerir glúten, então você substitua a farinha branca pela integral mesmo, só dá uma peneiradinha nela para você não pegar muito aquelas fibras para não pesar muito no seu bolo. Então eu vou passar para vocês os ingredientes que eu vou usar. Eu vou usar 4 ovos, eu vou usar uma xícara bem cheia de açúcar mascavo, 2 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa bem cheinha de aveia, agora tudo é nas colheres, 4 colheres de sopa de leite de soja ou extrato de soja, 4 colheres de sopa de germe de trigo e gente não é farelo de trigo, é o germe de trigo mesmo. Eu não gosto muito de farelo no bolo, então não substitua porque ele vai ressecar muito o bolo. E 4 colheres de sopa de linhaça dourada, farinha de linhaça, 1 colher de sopa mais uma colher de café de fermento em pó. Ah, eu vou usar essência de amêndoas, você pode usar de baunilha se você tiver, só por caso de alguém que tem alguma, sabe, aquela não gosta muito do gostinho dos produtos integrais para dar um sabor diferente. E meio copo de óleo, eu estou usando óleo de milho, você pode usar o óleo da sua preferência, inclusive o óleo de soja não tem problema nenhum. A primeira coisa que eu vou começar fazendo, eu vou bater esses ovos até eles expandirem. Vou começar a bater os ovos. Bom, olha, já bati os ovos, ó. Então depois que eu bati os ovos eu vou acrescentar o açúcar mascavo, uma xícara. Vou acrescentar aveia. Aqui não é a ordem, não vai acabar nada, tá gente? Ah, eu acho que não sei se eu falei para vocês das uvas passas. Eu vou usar uvas passas e eu deixei ela de molho um pouquinho para hidratar, porque tudo que é seco, que a gente puder ajudar a massa a ficar mais úmida é bom. Então eu dei uma hidratadinha, deixei uns 20 minutinhos na água e escorri. Se você não gosta de passas, coloque amêndoas ou o que você quiser. Eu gosto também muito de banana passas, as passas de banana é uma delícia. Se você quiser utilizar, também pode. Se não, deixa sem, não vai alterar em nada. Agora eu vou colocar o leite de soja ou extrato de soja, o germe de trigo e a linhaça dourada. E aqui, gente, uma coisa que eu queria dizer para vocês, eu não coloco, não é porque é integral, eu vou colocar tudo que eu tenho em casa. Eu coloco mais ou menos os ingredientes que casam entre si. Eu vou vendo o que que casa. Por exemplo, eu tenho farinha de chia aqui em casa. Mas eu não posso colocar chia aqui, porque a chia e a linhaça dourada, elas fazem mais ou menos o mesmo efeito. Elas fazem uma goma grossa. Então o meu bolo ia ficar muito pesado. Então o que que eu faço? Eu uso chia quando eu faço bolo de chocolate. Aí eu não coloco a linhaça, coloco outras coisas e coloco a chia. E também eu tenho semente de girassol. Mas como eu vou usar muitas passas, eu não vou colocar aqui semente de girassol, né? E também, outra coisa que eu vou falar para vocês, sim, eu uso farinha integral. Mas eu uso a farinha integral quando eu faço bolo de laranja, por exemplo. Que aí eu não uso tantos cereais, esse monte de farinhas que são fibras e elas exigem muita umidade. Esse bolo é bem simples. E aqui em casa, eles comem, é uma maneira bem fácil que eu tenho de fazer todo mundo comer fibra, comer linhaça, sem reclamar. Ninguém fala nada, ninguém pergunta o que tem no bolo. Simplesmente comem e acham muito bom. Agora eu vou ir acrescentando a farinha. Ah, eu esqueci do leite. Mas eu pego o leite ali agora, porque vai meio copo de leite. Pode ser frio mesmo. A gente trabalhando com fermento químico, que é esse em pó, fermento de bolo, não tem necessidade da gente usar nenhum ingrediente morno. O leite morno ou água morna, quando a gente usa, é somente para fazer com aquele fermento biológico, que ele precisa de calorzinho para ser ativado. Mas no bolo frio, não precisa não. aqui ó, bem certinho, só tá faltando o leite. Olha que copo bonito que ele me deu. Vou colocar aqui o leite um pouquinho. Olha como ela seca essa massa, porque ela tá hidratando com todo o líquido que tiver aqui dentro. o resto do leite e vou bater na batedeira. E se você for bater e não ficou, e continua uma massa um pouco firmezinha, pode botar mais um pouquinho de leite. Isso aí não tem problema. E eu vou pôr mais um pouquinho de leite, porque aquele ali eu acho que não vai deixar ele bem prodosinho. Bom gente, eu bati bastante e você pode bater bastante mesmo. Não tenha dó, porque é bastante coisa para ser integrado à massa, então tem que bater mesmo. Eu vou misturar agora o fermento em pó. Uma coisa que algumas pessoas não fazem é colocar o fermento em pó e continuar batendo. Tem gente que mistura delicadamente. Misturar delicadamente só serve para quando você usa claras em ponto de neve. O fermento não tem importância, pode bater sim. Quanto mais você misturar ele na massa, melhor vai ser. Bom gente, eu bati bem com o fermento. E agora por último eu vou botar a essência de amêndoas. Bom, aqui a batedeira já fez o papel dela, né? Simplesmente agora eu vou acrescentar as passas. Tem gente que passa na farinha para ela não ir para o fundo, mas eu vou dizer que esses tempos aí eu fiz um bolo, passei na farinha e ficou algumas no fundo igual. Então eu não vou passar na farinha, vou só misturar mesmo. Gente, aqui eu tenho a minha assadeira já montada, enfarinhada e uma dica legal também para vocês é assim ó. Você nunca coloque a massa em uma quantidade que a sua assadeira seja pequena. Por exemplo, se eu fosse assar aqui, se isso aqui fosse para ir para o forno. Porque ela tem que ter espaço para crescer. Ela é uma massa pesada, então ela precisa de mais espaço. Quanto menos... Claro, você não vai fazer aquele bolo fininho, né? Que também ninguém merece um bolo muito fino. Se ficar gostoso também não quer dizer nada, né? O importante é que fique fofinho. Gente, enquanto o nosso bolinho está laçando, eu vou passar para vocês uma receita de cappuccino. Um cappuccino muito bom, é uma delícia, gostoso mesmo. Na receita, você pode colocar açúcar. Eu não coloco porque eu não... Eu prefiro que depois cada um adocie o seu gosto. Então, nesse inverno, né? Coisa bom, um cappuccino bem quentinho. E se você mora em um lugar que não faz frio, faz assim mesmo. De noite ali faz mais morninho, não faz tão quentinho. Olha só, gente. Eu vou colocar 400 gramas de leite em pó. A gente faz tudo no liquidificador. Vou botar aqui e acho que eu vou pôr metade. E aí o café é aquele café em pó, né? O famoso nesse café que todo mundo chama. Aquele em pó que já vem em pózinho. Mas pode ser o granulado também. Primeiro eu vou bater o café e o leite. Eu usei um pacotinho de 50 gramas. É aquele pacotinho normal de café solúvel. Quando desligar é bom você deixar baixar um pouquinho o pó antes de abrir. Eu vou pegar essa espátula, eu vou me afastar um pouquinho. Eu vou dar uma mexidinha. Gente, eu bati primeiro o leite e o café. Eu até nem vou precisar bater mais porque... Se o seu café for aquele granuladinho, é por esse motivo, viu? Você vai deixar ele em pózinho aqui junto com esse leite. Agora eu vou pôr o restante do leite. Uma colher de sopa de canela em pó. Também aqui dentro. Cinco colheres de sopa de chocolate em pó. Que é aquele chocolate do seu gosto. Marque o que você gostar mais. Ou o cacau mesmo em pó pode ser. E eu vou colocar uma colher de sobremesa bem rasinha. Não a quantidade... Até eu andei vendo que tem algumas receitas que pedem uma colher de sopa. Mas eu prefiro botar menos quantidade de bicarbonato de sódio. Estou usando uma colher de sobremesa rasa. Só para ele fazer aquela espuminha. É essa a função dele. Agora vamos bater de novo. É a melhor maneira de você misturar. Eu, gente, já tentei fazer misturando num recipiente, mas não mistura tudo. Prontinho, misturou tudo. E você vai dando essas chacoalhadinhas. Talvez o seu liquidificador seja até melhor que o meu. Esse meu é bem antigo, mas eu sou daquela teoria. Funciona? Então, tá bom. Mas é que aí, se o seu é daquele mais potente, você não vai precisar nem sacudir. Ele vai misturar melhor. Tá bom. Vou deixar abaixar o pózinho aqui e vou colocar no vidro e já mostro para vocês. Então, pessoal, olha só o nosso bolinho. Saiu do forno. Tá quentíssimo. Então, agora eu vou colocar essa caldinha por cima. Deixa eu dizer para vocês o que que eu fiz essa caldinha. Ela até é bem feinha. Não é bonitinha, não. Ela é uma caldinha estranha. Olha só. Duas colheres de sopa bem cheinha de açúcar mascavo e umas gotas de essência de amêndoas e uma colher de sopa de margarina light. A margarina light de qualquer uma. Aí, agora eu vou fazer uns furos. E aí, no bolo quente, a caldinha quente... É uma caldinha rala, viu gente? Não é cobertura. Se você quiser fazer cobertura, você pode também para o seu gosto. Mas é uma caldinha bem ralinha para deixar o bolo mais úmido. Esse poeira aqui, aí ele vai ficar bem úmido e vai deixar o bolo mais gostoso. Aí a gente põe por cima. Não se preocupe. Ela é assim mesmo, bem líquida. Vamos botar... Deixar aí para baixo. Não tem importância. O que a gente quer é que ela deixe o nosso bolo mais úmido. E agora a gente pode até deixar ela finalizar lá no forno. Está desligadinho já. Só está quentinho. Só para essa caldinha penetrar mesmo dentro do bolo. E fazer a função dela para deixar o bolo mais úmido. Gente, terminei. Já cortei nosso bolinho que já está frio. É uma dica para vocês. Cortem esse bolo frio que é melhor do que cortar quente. E botei uma mesinha de café para eu e o maridão tomarmos agora que o bolo está pronto. Aqui temos cappuccino. E aqui está o meu cappuccino. Deixa eu mostrar primeiro o meu cappuccino para vocês. Gente, é duas colheres de sobremesa para uma xícara de cappuccino. E aí eu vou dizer para vocês porque o meu está assim. Bem consistente. Porque eu bati, botei leite gelado. Bati, bati, bati bastante. Bem pouquinho leite. E depois acrescentei água quente. Porque eu vou tomar um café com bolo, essas coisas. Mas eu gosto do cappuccino com leite. É muito mais gostoso. Experimente com água e com leite. Daí você vê qual vai ficar melhor para o seu gosto. Então está aqui meu cappuccino. E o nosso bolinho ficou muito gostoso. Ficou bem molhadinho. As pastas não foram para o fundo. Ainda bem. Olha só. Ficou bem fofinho. Está assadinho no ponto. E a caldinha depois, como ela tem o açúcar, ela não fica molhada. O bolo não fica molhado. Ele só fica úmido mesmo. Eu vou levar esse pedacinho pertinho de vocês para vocês verem. Olha só, gente. Olha que macio. Olha que delícia. E está, gente, muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Das receitinhas. Eu faço o maior carinho para vocês. Para os daqui de casa também. E, aliás, foi fazendo para os daqui de casa. Que eu resolvi fazer para compartilhar com vocês. Porque eu falo. Se eles gostam, eu vou compartilhar com o pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou ter maior prazer de responder para vocês. Então é isso. Um beijão para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fingers 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 Tchau.